Música Rapidamente, vamos poder ler lá na sua Bíblia No livro de Mateus, capítulo 19 Vamos ler apenas o versículo Versículo 27 Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27 Nos diz assim o texto sagrado Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Que receberemos Toma assento, igreja Amém Eu estou feliz hoje Talvez mais do que os outros dias Porque eu tenho Recebido a minha mãe Esse final de semana, esse feriado Ali está ela E tem sido muito bom Ontem Ela chegou ontem Já começou a fazer bagunça na minha casa Sabe como é que é A mãe chega e já começa a colocar a ordem Estou muito feliz pela presença dela Vai estar conosco até o dia 11 Nessa semana É uma semana especial Porque o meu filho vai fazer aniversário O Michael E eu e a minha esposa Então ela veio para nos presentear Não é mãe? Tá bom queridos O que eu tenho a dizer Para a igreja do Senhor Que todos vós Sois amados do Senhor Deus vos chamou Vos escolheu E tem um propósito lindo Para realizar na vida de cada um de vocês Cada um de vocês é importante Para o trabalho do Senhor Cada um de vocês é uma peça fundamental Para que Deus possa cumprir o seu propósito Aqui na terra Anunciar a palavra A sua palavra E salvar Aqueles que iam de ser salvos O desejo do coração de Deus É que todos os homens se salvem Mas nem todos os homens Darão ouvidos a palavra do Senhor Nem se arrependerão dos seus pecados Contudo a igreja não deve desanimar E deve continuar Progressivamente Fazendo a obra do Senhor Aprendendo a cada dia mais Aperfeiçoando as técnicas do evangelismo Engajando-se em fazer missões Se você não puder ir Você vai estar orando Vai estar contribuindo Direta ou indiretamente Você vai participar Da obra da salvação De todos aqueles que Deus há de chamar Mas Eu estive pensando Essa semana Depois que eu recebi o convite Do irmão Donizete Com que propósito Nós evangelizamos Ou por que Nós seguimos a Cristo Por que Que Nós estamos aqui hoje Na igreja Num dia Que está no meio De um feriado prolongado Poderíamos estar Em casa No conforto Do nosso lar Sei lá De repente No sofá Comendo um pipoquinha Junto com a família Tomando um chimarrão Para quem gosta Um chocolate quente Mas estamos aqui Estamos todos aqui E voluntariamente O salmista diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Estar na casa do Senhor Tem que ser motivo De alegria De satisfação Porque nesse lugar É o lugar Onde o Senhor Habita É o lugar Onde o Senhor É invocado E Ele se manifesta Confortando Consolando Esclarecendo Dando esperança Estimulando Para que nós Prossigamos Nessa trajetória Que Ele traçou Para nós Mas Eu acho Que como seres humanos Nós esperamos algo mais Sim ou não? Acho que sim Recompensa Essa foi a palavra Que ficou Martelando Na minha cabeça Todos nós Fazemos alguma coisa Na vida, irmãos Em troco De algo Em troca de algo Sim ou não? Com certeza Se nós Damos atenção E amor A nossa esposa Nós queremos ser retribuído Se nós Trabalhamos Temos um dia Inteiro de trabalho O mês inteiro No final do mês Nós queremos receber O nosso salário Todo trabalho Que nós fazemos Nós queremos ser De alguma forma Recompensado Seja por reconhecimento Seja apenas Por um parabéns Seja por um aumento Seja Isso é natural Do ser humano O ser humano Ele precisa disso Ele precisa de reconhecimento Seja monetário Seja psicológico Emocional E olha só Que interessante Jesus tinha Alguns amigos Que ele Escolheu Para serem Seus amigos Mais íntimos Havia muitas pessoas Que seguiam Jesus Uma grande multidão Seguia Jesus Onde Jesus Estava Falando Pregando Evangelho Realizando sinais E milagres Uma grande multidão Seguia Jesus Mas Nós podemos Identificar Pelo menos Três categorias De pessoas Que estavam No meio Dessa multidão Havia umas pessoas Que iam atrás De Jesus Porque Jesus Realizava milagres Realizava sinais Eles estavam Interessados Em ver Os sinais Em receber Os milagres Em serem beneficiados Ali Naquele momento Havia outras pessoas Que se ofereceram A seguir Jesus Porque sabiam Que Jesus Era uma pessoa Pública Uma pessoa Que era bem vista Uma pessoa Que estava tendo Estava crescendo Como uma figura Social Então as pessoas Queriam estar do lado De Jesus Porque queriam Aparecer na fotografia E haviam Aquelas pessoas Que Jesus Havia chamado Para serem Os seus amigos Para serem Os seus discípulos Existe uma diferença Entre seguidores E discípulos Os seguidores Irmãos Na apresentação De qualquer problema Da menor dificuldade Que houver Eles já se afastam Dos seus Eles já se afastam E isso aconteceu Até mesmo Aqueles que Jesus Chamou na intimidade Para serem seus amigos No momento do aperto Também Pela fraqueza humana Eles abandonaram Jesus E deixaram Jesus Sozinhos Mas depois Se arrependeram Enfim Todos Fazem Alguma coisa Em busca De recompensa E então O projeto Esses homens Apresentou o lado O Senhor diz O Senhor diz Meu é o ouro E minha é a prata A Bíblia também diz Que do Senhor É a terra E toda a sua plenitude E todos os homens Que nela há O Senhor diz também Na sua palavra Que os corações Dos reis E dos príncipes São como rios Que ele controla O curso das águas Estamos vivendo Momentos de crise Irmão Crise política Crise econômica Crise familiar Crise social Crise de tudo Quanto que é tipo Mas é no meio Da crise Irmãos Que nós temos Uma grande Oportunidade De apresentar Jesus como O libertador Como o salvador Esse tempo Está muito ruim Mas está ótimo E é uma época Próspera Para evangelizar Porque as pessoas Estão carentes De amor De um ombro Amigo De alguém Para que lhes dê Atenção Que lhes dê Ouvido E esse É o papel Da igreja E tudo isso Tem um preço E Jesus Advertiu Os seus discípulos Os seus seguidores Olha Vocês serão Perseguidos Até pelos seus Parentes Os seus patrícios Vão te perseguir Os seus bens Vão ser Espoleados Você vai ficar Pobre Vai ser Perseguido E olha Não é só isso não Você pode ser Até espancado Lançado Em prisões Você pode ser Até morto Assassinado Julgado Injustamente Imagina Irmãos Numa época Como era a época De Jesus Onde o império Romano Era o império Da época E eles Nós conhecemos Um termo Pax Romana A paz Romana Ou seja Se você não Quiser ser amigo De Roma Roma te mata Então havia paz Porque Está entendendo Era uma paz Mentirosa Mas A paz Que Jesus Transmite É uma paz Que não depende De nada Externo É uma paz Que vem lá De dentro Está entendendo Então Os discípulos Teriam que ter Esta paz E essa paz Jesus comunicava A eles Olha Quando todos Se levantarem Contra você Quando todos Perseguirem você Esteja em paz Você está fazendo As coisas direitinho Porque você Não é deste mundo E se o mundo Não te ama É porque você Está fazendo Coisas contrárias A que o mundo A prova E além do mais Vocês não são Deste mundo Vocês estão Apenas de passagem Por aqui E enquanto Vocês estão Por aqui Por favor Falem do meu reino Falem do meu amor Falem que eu amo Todos os homens Independentemente De quem são Ou o que fizeram Se eles tomarem A decisão De mudar de vida A sua vida Será modificada O que receberemos Jesus? A proposta Que tu nos Apresenta aí É meio Complicada Porque hoje Pedro falando Hoje eu sou O pescador Eu trabalho Com meu irmão André Nós trabalhamos De manhã Trabalhamos A semana Retiramos O sustento Da família E eu vou Deixar tudo isso Para te seguir E aí O que eu vou Receber em troca? O que eu vou Receber em troca? Eu já resumi Aqui O que os discípulos Iriam enfrentar Irmãos E foi falado Que muitas coisas Estão sendo Veiculadas Na mídia Hoje É estarrecedor Irmãos É triste Ver A situação Da igreja Em países Que tem Liberdade Religiosa Em contraposição A países Que não tem Liberdade Religiosa Hoje pela manhã Estávamos aqui Na escola dominical E falávamos Que No Brasil É muito fácil Ser cristão É muito fácil Ser crente Aqui no Brasil E nos países Que tem liberdade Religiosa É fácil Seguir a Cristo Aqui Eu vi Nesses dias Digo Ontem Um vídeo Muito forte Irmãos Muito forte Mesmo Os irmãos Que gostam De surfar Aí na Internet De repente Podem ter visto Na Síria O Estado Islâmico Eles Filmaram Imaginem só Irmãos Havia Pelo menos Cinco cristãos Dentro de uma jaula Pendurados Por uma corrente Sobre Um reservatório De água Ao vivo Ao vivo Eles deixaram Descer Aquela jaula Dentro da água E eles tinham Uma câmera Submersa E os irmãos Agorizando Morrendo Afogados Depois Eles levantam A jaula E os irmãos Mortos E eles tiram Uma foto Com 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 um soldado Com uma máscara Com uma arma Do lado Pousando Do lado Da jaula Onde havia Os cristãos Mortos Alguns dias Atrás Um pastor Sírio Foi morto Em praça Pública E Ele Trazia Um sorriso No rosto Porque Ele estava Contente Por estar Morrendo Por amor A Cristo E nós Estamos Tão Acomodados Em nossas Casas Nas nossas Igrejas Bonitas Bem Instrumentadas Aconchegantes Essas coisas Que acontecem Em outros Países Irmãos É um alerta Para nós Jesus Está Voltando Mas de repente Você pode dizer Para mim Olha Mas esse tipo De coisa Sempre aconteceu Realmente Irmãos Desde que A igreja De Cristo Lançou-se A evangelizar A igreja É perseguida Nós vamos ler No livro De hebreus Que os irmãos Eles saiam Como vagabundos Perambulando Fugindo Escondendo-se Em catacumbas Escondendo-se Em cavernas No meio Do mato Cobriam-se Com peles De carneiros Havia dias Que eles não comiam Quando eram Capturados Eram lançados Vivo As feras Eram cerrados No meio Queimados E hoje Aqui Nós temos A liberdade De poder vir A igreja Quando queremos Temos Quantas bíblias Queremos Dentro de casa Muitas das vezes As pessoas Nos criticam E ficamos Às vezes Entristecidos Não queremos Mais seguir A Cristo Porque nos Consideramos Que estamos Sendo humilhados Perseguidos Isso não é Nada Irmãos Nós devemos Acordar E despertar Devemos Despertar Sim O que Deus Tem feito Aqui O que Deus Tem feito Aqui na igreja Vila Isabel É apenas O começo De um grande Movimento Que precisa Acontecer A nível Nacional Irmãos Porque as nossas Igrejas Estão O sistema Religioso Está corrompido Porque homens Sobem nos púlpitos Querendo enriquecer Aparecer-se Enquanto Almas Estão Morrendo Mas o trabalho Que estamos Fazendo É um trabalho De formiguinha Como foi dito Aqui É um trabalho Atrás das cortinas Muitas das vezes No anonimato Talvez não sairemos Em grandes Revistas de circulação Nacional Ou mundial Mas não importa Porque uma convicção Nós temos De que esse trabalho Que estamos fazendo Está sendo visto E valorizado Pelo Senhor E ao seu justo tempo O Senhor Retribuirá A cada um De nós Por isso Por isso Os servos Do Senhor Em suas epístolas Sempre incentivaram A igreja Olha Não desista Seja constante Sempre abundante Na obra do Senhor Sabendo que O vosso trabalho Do Senhor Não é vão O Senhor Dará A justa medida A justa retribuição Não desista Não abaixe A guarda Não se Nós devemos A cada dia Como a Bíblia Nos diz Transformar-nos Pela renovação Do nosso entendimento Ele quer dizer o seguinte Continue lendo a Bíblia Continue estudando a Bíblia Continue orando Em comunhão Com o Espírito Santo Porque Ele irá esclarecer Pontos difíceis Para você E lhe dará Estratégias Para que você Possa ganhar almas Fará com que você Seja aperfeiçoado No seu ministério Invista tempo Em oração Em leitura da Bíblia E coloque em prática Comece devagarinho mesmo Evangelizando um e outro E depois Você tomará gosto Por esse trabalho E o próprio Espírito Santo Usará você Da forma que ele achar Justo fazer Uma coisa certa Nós devemos saber Que Deus Conta conosco Deus conta Com cada um De nós Por menor Que nós Possamos nos considerar Somos uma Ferramenta Poderosa Nas mãos De Deus Quem vai manipular Essa ferramenta É Deus Quem está No controle Da sua vida É Deus E o que receberemos O Senhor Jesus Conhecendo A necessidade Do ser humano De ser recompensado O Senhor disse Olha Você receberá Cem vezes mais Olha só irmãos Cem vezes mais Aí aqueles materialistas Já vêem os cifrãozinhos As moedinhas caindo Não é isso não Irmãos Não é isso não O apóstolo Paulo divertiu E nos últimos tempos Mercadejarão o Evangelho Farão mercado Do Evangelho A palavra de Deus Será utilizada Como Como um instrumento Como arma Para oprimir As pessoas A dar os seus Bens Se você não der o dízimo Você é ladrão E você está amaldiçoado Olha Você tem que dar Tudo o que você tem Para a obra de Deus Eu vou arrumar A briga aqui Mas irmãos A obra de Deus Não precisa de dinheiro não A obra de Deus Não precisa de dinheiro Precisa de dinheiro Não Se o senhor diz Meu ouro Minha prata A obra de Deus Precisa de dinheiro Eu preciso estar aqui Gastando horas Falando de De sistema monetário Dentro da igreja Eu tenho que falar A palavra de Deus A obra de Deus É ganhar almas A obra de Deus É se dedicar pelas almas Deus Deus suprirá Em tudo Deus suprirá As necessidades A sua casa Deus levantará Pessoas prósperas Para manter A sua casa E mesmo se não levantar Isso daqui Tudo vai ficar Quando o senhor Voltar Irmãos Há pessoas Há líderes Há líderes De igrejas Que dizem Nós temos que construir Um templo suntuoso Para causar invejas Aos nossos Concorrentes Tem até concorrência Quem faz templo melhor Mais bonito Mais aconchegante Mais Sei lá o que Enquanto as almas Estão perecendo Estão morrendo Aonde que vai Tanto dinheiro Arrecadado Nas igrejas Será que Essa renda Arrecadada Vai realmente Empregada Em missões Será que vai Realmente Empregada Para salvar As almas Quanto dinheiro Entra nessas igrejas Nas grandes metrópoles É lógico Que tem que ter Conforto Dentro das igrejas Mas o que adianta A igreja bonita Grande Vazia Sem almas Para glorificar O nome do Senhor Que valor tem Difícil ouvir isso Né Hoje irmãos Eu falo isso Com toda humildade Eu vim da Paraíba Do nordeste do Brasil No mês de julho De 1977 Eu e minha mãe Mais dois irmãos E uma tia minha Moramos em uma das piores Favelas de São Paulo Em Diadema Eu vivi toda a minha vida A maior parte de minha vida Desde uma favela Eu congregava em igrejas E quando chovia Caia Pingava dentro Da igreja Os irmãos Os irmãos Precisavam Um ajudar o outro Para que o outro Tivesse o que comer Mas uma coisa Eu te digo Não faltava A presença Do Senhor Quando os irmãos Os irmãos oravam E o que receberemos E o que receberemos Seguir a Cristo Não deve ter O propósito De enriquecimento No sentido monetário Mas no sentido espiritual Sim Devemos ser Uma família Próspera A fecunda Onde novos crentes Nascem constantemente Porque todos Se empenham Para o nascimento Dessa nova criança No sentido espiritual Todos estão contribuindo Estão vindo As orações Quando não vêm Estão orando em casa Estão orando pelos irmãos Que estão à frente Dos ministérios Que estão à frente Dos departamentos Ninguém quer ser melhor Do que ninguém Todos estão Num único propósito Todos contribuem Da forma que podem Com o tempo que tem Você acha que Deus Não sabe Que você tem Suas atividades Que você tem Os seus compromissos Familiares Os seus compromissos Profissionais Ele sabe E ele recebe Muito bem Aquele tempo Que você dedica Na semana Para estar na igreja Para estar orando Para estar jejuando Esse seu pouco Nas mãos de Deus É muito Aquele pouquinho De tempo Que você jejua E que você ora Por um missionário Ou por um irmão Que Deus Levantou Para estar na frente Um departamento Principalmente Um departamento De missão Que muitas das vezes Irmãos Não traz os resultados Que nós esperamos Às vezes Muitos irmãos Se frustram Porque Senhor Eu estou há anos Orando Para que esse trabalho Esse projeto Funcione E não funciona Você se engana Tudo que colocamos Nas mãos do Senhor Para fazer Com o propósito Do nosso coração Reto Prospera Sua vida O que receberemos Depende Como Trabalharmos Para o Senhor Se trabalharmos Para a glória Do Senhor Receberemos muito Se trabalharmos Para vermos O nosso nome Conhecido Então pouco receberemos Ou nada Receberemos O que receberemos Nesta vida Irmãos O suficiente Para viver A uns Deus dá mais Mas a estes Que Deus dá mais É para suprir A necessidade Daqueles que não tem nada Sabia? Dom de riquezas Não é para você Guardar para você? Sabia que Deus levanta Homens ricos Para suprir A necessidade Dos irmãos carentes? A igreja primitiva Ela prosperava Porque os irmãos Que tinham muito Sabiam Que aquele Que eles tinham muito Não era só para ele Era para ajudar O que eles faziam Colocavam aos pés Dos apóstolos E eles Distribuíam Com os irmãos Então ninguém Tinha falta de nada Nem de nada material Nem de nada espiritual Porque todos Tinham tudo em comum Nós devemos resgatar Precisamos resgatar Irmãos Essa identidade Da igreja primitiva Nos dias de hoje Você está entendendo? Deus Ele não mudou E ele pode fazer Essas mesmas coisas Em nós Hoje Agora Nesse exato momento Deus Ele só quer Que nós tenhamos A disposição E digamos Senhor Eis-me aqui Senhor Faz isso comigo Senhor Eu estou aqui Senhor Sabe Deus quer te usar Irmãos Deus quer te usar Irmã Deus quer usar A cada um De nós Talvez Como foi falado Aqui na noite Aqui nessa noite Talvez Deus Deus quer te usar Para ganhar Uma única alma Isso é uma grande obra Que Deus Está te entregando Nunca menospreze Aquilo que Deus Te entrega A Bíblia nos diz Aquilo que vier a tua mão Para fazer Fazer como? Com toda a tua força Com todo o teu coração Com todo o amor Sabe Às vezes nós Ficamos preocupados De apresentar Grandes resultados Para as pessoas Isso é coisa de homem Irmãos Mas Cristo Nos ensina A ser humildes Olha Quando orar Diz Não fazei Como os hipócrases Fariseus Que vai Nos cruzamentos Vai nas praças E oro em voz alta Para que seja visto Mas quando orares Vai até o teu quarto Fecha a porta Após si E ora ao pai Que está em oculto Quando jejuardes Não fazei Como os escribas E fariseus Que não penteiam o cabelo E nem lavam os rostos Para que todos Ao ver Digam Ele está jejuando Não Mas quando fizeres isso Faz-o só para ti E para Deus Porque fazendo assim Você está glorificando A Deus E não o homem Porque se você fizer As coisas para o homem ver Você vai receber A justa retribuição Aqui na terra Sim E lá no céu Que é o mais importante Aqui na terra Nós temos um tempo determinado Não é? Não foi lido hoje? Daqui a pouco Nós vamos Para a terra do pé junto E toda obra Que nós fizemos Vai ficar no No esquecimento Mas aquilo que você faz Em nome do Senhor Atravessará a eternidade E será por Cristo Falado lá na glória Olha esse meu servo aqui Esse meu servo aqui Esse meu servo aqui Olha Não tinha Aos olhos dos outros Muita capacidade Não tinha muito Muito preparo Litúrgico Ou eclesiástico Ele era uma pessoa simples De pouca leitura De pouca instrução Mas aquilo que eu dei Para ele fazer Ele fez com afinco E o resultado Foi oitenta Noventa Cem por cento Aquilo que Deus nos entrega Devamos zelar E até Defender com a própria vida O que você acha Que esses irmãos Que estão morrendo Lá no Oriente Médio Estão fazendo Estão defendendo Aquilo que Cristo entregou Com a sua própria vida E o que vão receber O que vão receber Vão receber uma coroa de glória No grande dia Quando o Senhor estiver Retribuindo a cada um Queridos irmãos Seremos recompensados Não nos preocupemos Como ou quando seremos Mas uma certeza é Seremos recompensados Mas A grande questão aqui Nesta noite é O que você fizer para Cristo Por favor Não faça pensando Em recompensa Tenha A mesma disposição Que Cristo teve Cristo Ele fez Muito por nós Entenda Ele não estava esperando Recompensa Ele não estava esperando Ser retribuído Ele fez Por amor Amor Esse Que não se tem Como explicar Olhe para você Mesmo Pense quem você era E quem você é hoje Se nós Fizermos uma introspecção Nós vamos entender Que nós não somos Merecedores Do amor de Deus Mas ele nos ama Inexplicavelmente Então Por causa desse Inexplicável amor Vamos amá-lo também Com todas as nossas forças O tempo que temos A disposição que temos A disponibilidade que temos Vamos fazer A obra de Deus Porque o Senhor Precisa Que nós O façamos Conhecido Aquelas pessoas Que ainda não o conhecem Porque Mesmo Mesmo estando na era Da informação Onde O trânsito de informações É uma velocidade Fenomenal Ainda há muitos rincões Que ainda não receberam A voz do Evangelho E nós precisamos fazer Aqui Enquanto nós estamos Aqui na localidade Mas orar a Deus Para que possa enviar Missionários A nível nacional E a nível internacional Para que essas vidas Possam ser alcançadas Para que essas vidas Possam ser salvas Queridos e amados irmãos Foi um prazer Estar com vocês aqui Que Deus possa nos abençoar E que possamos atender Ao chamado do Senhor Porque ainda Está sendo Feito o chamado Os campos estão brancos Prontos para a ceifa Mas ainda falta Trabalhadores O Senhor nos chama Amém